Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer um comparativo muito bacana que vocês estavam me pedindo aí, ó. Duas caixas de som que, digamos, estão com a mesma proposta ali, com o mesmo formato, a mesma portabilidade. Mas o pessoal quer saber qual dessas duas tem o melhor custo-benefício. Então neste vídeo eu vou apontar aí as principais características de cada modelo. Links para compra vai estar na descrição caso você opte por qualquer uma dessas aí. E o link da análise completa, onde eu falo detalhadamente sobre cada modelo, vai estar na descrição também, beleza? Antes disso aí, ó, vamos lá, roda a vinheta e vamos ver no que vai dar. Bom, galera, é o seguinte. Aqui de um lado temos a famosa Transmart Hello 100. E aqui do outro lado temos a Edifier PK305. Uma caixa de som portátil, com boa potência, microfone sem fio. Ela tem o controle de volume, controle de eco do microfone, controle de grave, controle de agudo do microfone. Tem várias entradas aí, sendo elas a entrada para cartão de memória, entrada USB para você utilizar pendrive. Tem ainda mais duas entradas para você conectar microfone com fio. Então ela é uma caixa de som dedicada ali para quem está procurando mais a função karaokê, né? Ela tem aqui o microfone sem fio para você utilizar e ainda tem mais duas entradas P10, né? É uma caixa de som que tem o visor para você acompanhar as funcionalidades. Dá para você utilizar a função prioridade de microfone também. Dá para você gravar as suas brincadeiras. É uma caixa de som que tem várias funções, né? Além disso, temos aí o Bluetooth 5.0. Um Bluetooth também legal, não é o mais atual, mas temos um Bluetooth bacana aí. E segundo a marca, tem 18 watts de potência RMS. Foi como eu falei na análise completa, essa caixa de som tem uma potência muito boa. Conta com um Ufer e um Twitter. Porém, galera, ela parece ter muito mais que isso, porque os médios e agudos dela são bem mais realçados, onde consegue preencher muito bem o espaço, onde ela evidencia ali uma potência, ela grita bastante. Então acaba que ela parece ter muito mais de 18 watts. Eu arrisco dizer para vocês aí que ela deve berar uns 30, porque a potência realmente surpreende isso no volume máximo. Mas é claro, deixando o volume máximo, ela não vai ter aquela qualidade ali incrível, vai acabar distorcendo um pouco. Para quem viu a análise completa, eu avaliei e falei para vocês esses detalhes. Bom, aqui do outro lado temos a Hello 100, que segundo a marca tem 60 watts de potência RMS. É uma caixa de som aí que contém três vias. Ela conta com Twitter, mídia e Twitter e conta com Ufer. Além disso, temos ainda, na parte de trás desse Ufer, conta com um radiador passivo. Galera, é uma caixa de som muito bem construída, está fazendo muito sucesso. Na minha opinião aí, na questão de quem está procurando grave e subgrave, é uma das melhores no mercado, se não for a melhor nesta faixa de preço, claro. É uma caixa de som que tem várias funções também. Além disso, USB para utilizar pendrive, cartão de memória, função powerbank, auxiliar para você conectar via cabo P2P2. Tem os Bluetooth 5.3, o mais atual. Tem o app personalizável, que dá para você configurar a caixa de som ali da sua maneira que você quiser. Luzes RGB, que através do app você também consegue controlar e também diretamente na caixa. Tem a função TWS, que dá para você parear com outra, duplicando a potência, experiência, fica muito legal. Boa portabilidade também. Ela já tem a certificação IPX6 contra jatos fortes e respingos de água. E o que mais que ela tem? Entrada tipo C de recarregamento da bateria. Sobre a bateria, na Edifier vai demorar ali por volta de 6 a 8 horas. Na Transmart vai ser por volta ali de 15 a 18 horas, mas caso, claro, isso de acordo com o seu uso. Bom galera, basicamente é isso que tem a oferecer nessas dois modelos. Ah, e nessa daqui, ela conta com uma entrada, um botãozinho reset, que dá para você resetar a caixa de som no modo de fábrica. Agora pessoal, deu para perceber aí o que, digamos ali, que cada uma tem oferecendo na questão aqui de propostas. Tendo ali, pendendo um pouco mais na Edifier, para quem está procurando a função karaokê, palestras, portabilidade. Que é aqui uma caixa de som tradicional aí, para quem está procurando realmente ali portabilidade, juntamente com fidelidade de áudio. Mas a gente vai analisar agora a questão da proposta sonora que cada uma tem a oferecer, beleza? Quem quiser saber um pouco mais, vai na análise completa, como eu informei. Agora eu vou apresentar a questão da fidelidade de áudio de cada uma, apresentando em 50, 70, até chegar em 100%, vou alterando entre uma e outra. E você que quer fazer a melhor análise, utilize fones de ouvido. Já vai deixando o seu like, pois esses comparativos você só encontra aqui no canal Jeff Recomenda. Vídeo novo todos os dias e se inscreve no canal se não for inscrito. Depois que você assistir esses comparativos, deixe nos seus comentários abaixo aí, informando qual você compraria e qual você achou melhor, beleza? Vamos lá então, começando os testes com a Edifier PK-305. Curte o som aí! Muito bem pessoal, 50% do volume da Edifier. Passando pra Hello 100. 50% do volume da Edifier. E de fã, e? Trocando de música e aumentando para 70%. Isso é o sistema de emergência de broadcast. O CEC está te ensinando que você estarear em sua mão. Do seu amor. Do seu amor. Hello, sim. Do seu amor. 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 Edify! 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 Hello, Zen! Edify! 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 É pessoal, vamos lá então para as considerações finais, qual a diferença entre essas duas caixas de som. Bom, como deu para perceber, o formato dela são iguais, parecidas, boa portabilidade, praticamente ali o mesmo tamanho, porém, na caixa de som da Tronsmart ela é um pouquinho mais pesada, essa daqui ela é um pouco mais leve. As duas até que tem um bom acabamento, mas levando em consideração a resistência e um pouco mais de refinamento ali no acabamento, o modelo da Tronsmart leva a melhor. Mas e aí, qual a diferença da fidelidade entre as duas, Jeff? Galera, acho que deram para vocês perceberem também, se você utilizou um bom fone de ouvido, é a seguinte. Nessas duas caixas de som, elas têm aí a proposta de portabilidade, como eu falei para vocês, boa potência, levando em consideração que o modelo da, por mais que a Edifier fala que ela tem menos watts do que o modelo da Tronsmart, ela acaba sendo mais potente, é o que eu falo aí para vocês, mais potente do que a Tronsmart, porque ela tem mais evidências nas frequências mais altas, nos médios e agudos. Ela é uma proposta, galera, de caixa de som para quem está focado em procurar a função karaokê, por ter um microfone sem fio e ainda duas entradas P10. O forte dessa caixa de som é este daí. É você que quer karaokê, quer cantar, quer microfone sem fio para não ficar preso ali próximo da caixa, quer uma boa potência juntamente ali com funcionalidades e também portabilidade. Na fidelidade de áudio aqui, óbvio, a Tronsmart levou a melhor e digamos que deu uma surra na Edifier, por entregar os médios e agudos mais equilibrados, mais limpos, sem distorcer no volume máximo, para entregar mais grave e principalmente mais subgrave. Ela tem um som mais encorpado. O grave dela é extremamente macio, colocando aqui as duas de frente, galera, uma com a outra. Cara, aí deu para perceber mais evidente ali o quanto o modelo da Tronsmart é mais macio ali nos graves. Na Edifier ela tem grave? Tem. Mas não que seja aquele grave macio e não que seja aquele grave que consegue... Low power, please charge. Para que a bateria é fraca, tem que colocar para carregar. Então não que ela tenha aquele grave que consegue estender e muito menos entregar subgrave. A proposta dela é para quem quer, digamos ali, jogar o som longe e evidenciar, claro, o vocal na função ali karaokê, onde ela dá mais evidências nos médios e agudos. Então a proposta dela é essa. Se você é dos que está procurando e está dando prioridade para a função karaokê, um microfone sem fio, portabilidade, a bateria interna, funcionalidades, controles ali de microfone, como o eco, como o agudo do microfone, o grave do microfone, a questão de visor. Então a proposta dela é essa daí. Ela é ruim? Não. Não que ela seja ruim. É porque essas duas caixas de som estão com, digamos que, identidades diferentes. Tem o mesmo formato, tem ali a mesma portabilidade, porém com propostas diferentes. No modelo da Tronsmart ela vai levar melhor, digamos ali, que na bateria, por ter luzes de LED personalizável, o app personalizável, as luzes de LED também vai de gosto, né? Na questão do acabamento em si, no que mais que ela leva melhor? Nos graves, na fidelidade de áudio, porém, é o que eu falei para vocês aí, ela não tem como você utilizar microfone. Então se você está procurando essa função, você vai de Edifier. Se você está dando prioridade para isso e colocando em segundo plano ali a questão do grave e subgrave, que é o que mais diferencia entre essas duas caixas de som. Agora, se você está focado na fidelidade de áudio, mais grave, mais subgrave, app personalizável, a questão ali também de... de... a... bateria. Então aí você vai de Tronsmart. Mas nesse duelo, se eu fosse comprar qualquer uma dessas duas caixas de som aqui, sem sombra de dúvidas, eu compraria o modelo da Tronsmart. E o preço, Jeff? As duas, se for colocar ali na ponta do lápis a questão de preço, vai sair também a mesma faixa de preço, talvez você conseguindo ali um pouco mais barato no modelo da Tronsmart. Por quê? Se você... ela... você compra no AliExpress. E comprando ela no AliExpress, como ela tem um formato grande, a embalagem dela é um pouco maior, provavelmente você será taxado independente ali do estado que você mora. E independente ali do estado que você mora, pode ser mais alto ou mais... mais baixo a taxa, ou pode ser que nem seja taxado. Vai depender aí da sua sorte. Mas colocando ali na ponta do lápis o valor das taxas, juntamente com o preço que você vai pagar nessa caixa de som, vai sair por volta ali de mil reais, que é o preço que se paga ali na Edifier. Então ali, ó, características diferentes, propostas diferentes, portabilidade igual, tamanho igual e preços iguais. Então, resta você ir avaliar o que você está procurando. Mas a minha opinião, neste duelo, quem levou a melhor ali é o modelo da Transmart. Então, ó, veja direitinho qual você quer comprar. Os links para compra vai estar na descrição, beleza? Tudo aí confiável. Aqui no modelo da Edifier você compra diretamente aqui no Brasil. Ou você comprando no site oficial da Edifier. O link vai estar aqui na descrição, beleza? E além disso, ela também tem garantia, né? Diretamente aí com a marca. Mas é isso, galera. Os grupos de oferta para você que quer economizar, promoções, isso tudo aí, ó, está aqui na descrição do canal Jefe Recomenda. Todo dia que tem promoção aí, estou compartilhando com vocês para você que quer economizar e quer pagar barato aí nos produtos. Quando eu for comprar para mim, irei compartilhar para vocês também estar adquirindo, beleza? Links da análise completa. Espero que vocês tenham gostado desse comparativo, está entregue aí. Deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda demais. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Deixe seu comentário aí abaixo também para ajudar no engajamento. Muito obrigado. Siga o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Valeu, galera. Fui!